Fiz você pra mim E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um parco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururu, camarão Fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um parco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um parco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião, coração 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 Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar